Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro. O Brasil em Dia começa agora para todo o país. Quase 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste domingo. Foi a menor abstenção registrada em todas as edições. Ministro da Defesa visita brólios na Bahia, atingida por manchas de óleo. Até agora foram recolhidas 4 mil toneladas de resíduos nas praias do Nordeste. E veja também, aberta a temporada da solidariedade. Começa hoje uma das campanhas mais aguardadas do ano, é o Papai Noel dos Correios. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quase 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste domingo. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e conversa agora ao vivo com a gente. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o resultado foi comemorado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Na avaliação dele, essa primeira fase foi um sucesso e os números mostram isso, né? Esses quase 4 milhões de candidatos que fizeram as provas ontem representam aí 77% do total de inscritos. Portanto, o exame registrou 23% de ausentes, segundo o ministro, a abstenção mais baixa da história do Enem. Ele também comentou o vazamento do tema da redação nas redes sociais, disse que isso não prejudicou em nada os candidatos e também fez um balanço desse primeiro dia. Vamos acompanhar. Quase 4 milhões de alunos fizeram a primeira fase do Enem neste domingo em todo o país. A abstenção foi de 23%. Segundo o ministro da Educação, o exame nacional do ensino médio deste ano ocorreu dentro da normalidade e não foram registradas ocorrências graves. O Enem deu tudo certo, foi tudo perfeito, funcionou tudo bem, foi a mais baixa abstenção da história do Enem. Foi um Enem muito tranquilo, 376 pessoas foram eliminadas no Brasil todo, de 5 milhões, mais de 5 milhões de inscritos. Em Pernambuco, durante as provas, houve uma tentativa de divulgação de foto com proposta de redação do Enem. A ação, segundo o ministro, não causou prejuízo aos candidatos, já que ocorreu após o próprio ministério ter divulgado o tema da redação deste ano. Um aplicador de prova, depois que a prova já tinha começado, a gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto da página da redação. Eu mesmo já tinha divulgado o tema quando ele divulgou essas fotos e agora ele vai ter que responder na justiça. Olha, o tema da redação também surpreendeu muita gente, tratando da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quem acompanhou foi a repórter Mariana Jungmann. Chegada com antecedência, lanchinho leve, última relaxada antes da prova. Do lado de fora, o clima entre a maior parte dos estudantes era de tranquilidade. Eu estou tranquilo, com a cabeça firme, calmo, me alimentei bem. Aí eu já estou estudando na faculdade, aí eu não peguei para estudar muito a matéria do Enem, mas eu acho que vai dar certo. Além de todo o conteúdo estudado ao longo do ano, muita gente esperava uma prova com temáticas diferentes. Mas a preocupação mesmo neste domingo era a redação e não faltaram palpites para o tema. Estou apostando também em alguma coisa voltada para a saúde mental, desaparecidos no Brasil ou então educação domiciliar também. Eu acho que vai cair um tema mais relacionado ao sistema educacional, o novo sistema que vai ter ainda. Para quem esteve ligado no noticiário, a dica veio na última terça-feira. O governo assinou um acordo de cooperação para a criação de um modelo nacional de cinema acessível. Tudo a ver com o tema da redação deste ano, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu achei uma prova gostosa de se escrever, porque eu não esperava realmente esses temas. Nunca pensaram que ia ser cinema. Pensei que ia acontecer qualquer tema, menos o cinema. Foi até legal eles abordarem esse tema este ano, porque as pessoas esquecem da importância do cinema para a população. Na verdade, eu não esperava por esse tema, mas foi um tema que eu não vi muita dificuldade. Domingo agora tem mais outra fase do Enem. E olha, neste domingo também o ministro da Defesa visitou Abrólios, região no estado da Bahia, atingida por manchas de óleo. Até agora foram recolhidas 4 mil toneladas de resíduos nas praias do Nordeste. O ministro da Defesa sobrevoou o arquipélago de Abrólios, no litoral sul da Bahia, na manhã do último domingo. A ideia é acompanhar de perto como está sendo feito o monitoramento e limpeza das praias atingidas pelas manchas de óleo. Criado pelo governo federal em 1983, o Parque Nacional de Abrólios é a primeira unidade de conservação marinha do país e concentra alguns dos principais bancos de corais do litoral brasileiro e cerca de 1.300 espécies de plantas e animais. Eu fico feliz que nós estamos combatendo isso junto. As forças armadas, elas têm a capilaridade dela, ela tem uma logística muito boa, ela faz com que os órgãos trabalhem integrado, mas ela não substitui a expertise que tem cada órgão. As primeiras manchas de óleo começaram a aparecer no arquipélago na última sexta-feira, mas não há novas ocorrências. Seis embarcações da Marinha e dois navios da Petrobras atuam no monitoramento e na contenção da chegada do óleo na região. Uma equipe com 30 homens e oito botes está de prontidão na ilha de Santa Bárbara para o caso de surgirem novas manchas. Nós estamos debruçados em três fases. Uma, a fase da investigação do inquérito e as investigações pela Polícia Federal auxiliada pela Marinha chegaram a um provável navio. A segunda fase é a contenção, é verificar através da Marinha, das ajudas, da Petrobras, por ar, aonde está no mar isso aí, para tentar que ele evite chegar às paraias. E a outra seria o controle de danos, seria nas paraias uma atuação rápida e precisa. De Abrólios, o ministro seguiu para a cidade de Porto Seguro, onde participou de uma reunião com representantes da Marinha e integrantes da Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. De acordo com o Ministério da Defesa, já foram retirados cerca de 4 mil toneladas de resíduos de óleo das praias nordestinas. Começa hoje mais uma edição da Semana da Inovação. Dessa vez, o objetivo é discutir soluções para simplificar os serviços públicos oferecidos para o cidadão. Quem acompanha é a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A Semana Nacional de Inovação começa hoje, vai até a próxima quinta-feira. E a expectativa é receber pelo menos 3 mil pessoas por aqui ao longo desses 4 dias. Estão previstas mais de 80 palestras, além de outras atividades como oficinas, cursos e mesas de discussões. A Semana de Inovação é mais uma etapa no processo de simplificar e automatizar os serviços públicos. Esse é mais um compromisso do governo federal. E esse é o maior evento no setor público da América do Sul. Ele é realizado pelo Ministério da Economia, pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O evento começa às 10 horas e a gente vai acompanhar. Renata. Obrigada, Lu, pelas suas informações ao vivo. E já estamos no Novembro Azul. A campanha é para chamar a atenção dos homens para a importância do exame de próstata. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente direto do Rio de Janeiro é Priscila Terezo. Priscila, bom dia. Bom dia, Renata. Isso mesmo, estamos no Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, são estimados 68 mil novos casos da doença nesse ano. Essa é a segunda maior causa de morte por câncer em homens no país. Por isso, a campanha chama a atenção para o diagnóstico precoce e também para a importância de os homens cuidarem da saúde. O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde. Em outros casos, pode crescer rapidamente, se espalhar para outros órgãos e causar a morte. Quando a doença apresenta sintomas, os mais comuns são a dificuldade de urinar, a demora em começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina e a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. O exame para detectar o câncer de próstata é recomendado a partir dos 50 anos com um urologista e quem tem histórico de câncer na família, sobrepeso ou obesidade, deve procurar um médico antes dessa idade. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Uma das campanhas de solidariedade mais aguardadas do ano, o Papai Noel dos Correios, será lançada oficialmente hoje. Há 30 anos, a empresa promove a campanha que recebe cartas com pedidos de crianças e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Qualquer cidadão pode se transformar em Papai Noel. Para saber como colaborar, é só entrar no site blog.correios.com.br barra Papai Noel dos Correios. Desde a década de 1980, o Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países que estão na Antártica. E a Marinha comanda a reconstrução da Casa do Brasil por lá. A Estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio há sete anos, está nos últimos preparativos para a reinauguração prevista para 2020. O nosso enviado especial à Antártica, Maurício de Almeida, que está em viagem junto com a Missão Brasileira, vai mostrar como a estação está sendo reconstruída. Olá, equipe da TV Brasil está aqui em Punta Arenas, no Chile, a cidade que fica no extremo sul do continente. Daqui a pouco partiremos em direção à Antártica, para acompanhar a Missão Brasileira, que vai fazer os últimos testes para reinaugurar a Estação Comandante Ferraz, que é a base brasileira da Antártica. A estação vai ser reinaugurada em janeiro. Por isso, essa viagem é muito importante. Vão ser feitos os últimos ajustes. Essa estação foi completamente reconstruída pelo governo federal, numa obra que custou aproximadamente 100 milhões de dólares. Ela conta com equipamentos de ponta considerados os melhores do mundo. Mas chegar à Antártica não é uma tarefa fácil. Aqui em Punta Arenas, nós precisamos aguardar o momento exato para decolar, na chamada janela climática, onde o voo pode ser realizado com segurança. Para se ter uma ideia, aqui nesta região do planeta, os ventos podem chegar a 200 quilômetros por hora. Antes de embarcar para Punta Arenas, no Rio de Janeiro, eu conversei com o gerente do Programa Antártico Brasileiro, contra a Almirante Sérgio Dida. Ele falou sobre a importância desse programa brasileiro aqui na Antártica. A gente tem que ter muito orgulho do Brasil estar fazendo essa terceira, essa 38ª operação na nossa Antártica. É um local distante, inóspito, a dificuldade logística é muito grande, mas o trabalho tem sido de grande valia. E nós aqui do Brasil em Dia vamos acompanhando aí essa viagem do repórter Maurício de Almeida até a Antártica. Você vai acompanhar tudo aqui no nosso jornal. E a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótimo início de semana para você. A gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri